Muita gente tem em casa alguma máquina desse modelo, desse tipo, que é a máquina pretinha antiga. Não precisa nem ser dessa marca aqui, Singer. Muitas vezes você tem aí uma Vigorelli, uma Eugene, uma Philips, uma Olympia, Crossley, enfim, são muitas marcas que foram surgindo ao longo do tempo. Mas o importante é que você saiba que todas essas máquinas, elas são iguais. Quando muito, assim, muda uma coisinha ou outra só para diferenciar de uma marca para outra. E, portanto, o processo de você trabalhar com elas é sempre o mesmo. Para nós fazermos as regulagens necessárias para a gente fazer a máquina bordar, são dois procedimentos. Você tem que regular a parte de cima e tem que regular também a caixa da bobina, que é essa aqui. Então, existe também uma regulagem que você faz, que eu vou mostrar qual que é. Muita gente me pergunta, eu tenho alguns vídeos de bordado no canal. Muita gente me pergunta qual que é a melhor máquina para bordar. Eu digo para você assim, a melhor máquina para você bordar é aquela que você se adapta. Independente de ser uma pretinha antiga, de ser uma máquina mais nova, de ser a 21, que é a bordadeira semi-industrial, o importante é que você se adapte com ela para que você consiga produzir um bom trabalho. Para o caso de você ter uma máquina pretinha, existe alguns procedimentos que você precisa fazer para que você prepare a máquina para bordar. E são três procedimentos diferentes que eu vou mostrar aqui, que você pode fazer. Três formas de você regular sua máquina, porque, de repente, você tenta de uma, você não consegue, não dá certo. Então, existe mais duas alternativas para você poder fazer que você vai chegar no mesmo resultado. Sobre essa questão de qual é a melhor máquina para bordar, vou falar para vocês uma grande verdade. Qualquer máquina de costura borda, qualquer uma. Inclusive a reta industrial. Se você passar a linha de bordado nela, se você regular o o tensor de cima, o tensor da linha da agulha, regular a tensão da linha da bobina, você também vai conseguir bordar na sua máquina. Todas elas bordam. Só que, é claro, existem algumas que você tem mais facilidade do que outras, devido a alguma característica da máquina. Essas máquinas pretinhas, elas são muito boas porque, como ela só faz o ponto reto, você tem muito mais controle da qualidade do ponto que você está fazendo com a máquina. Você consegue fazer a máquina bater a agulha exatamente onde você precisa para que você faça um bordado bonito. Eu gosto muito de fazer o bordado do tipo Richelieu nessa máquina. Eu tenho essa Singer, eu tenho outra Singer, outro cabeçote Singer diferente desse aqui e eu tenho também uma Vigorelli. E eu falo para vocês que a máquina, na minha opinião, a máquina que você consegue fazer o ponto mais bonito, o ponto de bordado mais bonito, são essas aqui. vamos começar então. Primeira coisa que nós vamos fazer para transformar a nossa máquina em uma bordadeira, nós vamos aqui retirar o pé-calcador. Você vem, solta esse parafuso e você vai tirar o pé-calcador. pode tirar o parafuso também. Não tem necessidade dele ficar aqui na barra do pé-calcador. Você remove os dois. Importante, vocês me viram tirando esse paninho aqui da máquina. Sempre que vocês não estiverem usando a máquina, vocês deixam um paninho, um retalhinho, de preferência de um pano mais grosso, preso aqui embaixo do pé-calcador. Porque isso vai evitar que entre sujeira aqui no mecanismo do dente impelente ou da serrilha, né, como muita gente conhece. Essa pecinha aqui as pessoas conhecem como serrilha. Isso vai evitar que entre sujeira aqui no mecanismo do dente e da lançadeira da máquina. Então é importante você fazer isso porque vai ajudar a manter o ponto da sua máquina mais bonito. Então eu tirei aqui o pé-calcador. Eu vou tirar a agulha também para facilitar o meu manuseio. Você vai vir aqui e você vai soltar esses dois parafusos aqui da chapa da agulha. Vamos soltar com uma chave de fenda não muito grande, tá bom? Porque se você usar uma chave de fenda muito grande, ela vai bater aqui em algum pedaço da estrutura da máquina e você não vai conseguir soltar o parafuso por falta de espaço. Mas vamos lá. Tirei o de trás, o da frente, perdão. Vou tirar agora o de trás. O de trás ele costuma ser mais difícil de tirar por conta da alavanca que levanta a barra do pé-calcador, que aí ela fica aqui atrás e acaba tomando um pouco do espaço. Muito bem. Tirei aqui. A chapa da agulha sempre vai estar meladinha assim de óleo na parte de baixo. Então quando você tirar, você já vem aqui com um paninho que você já vai deixar próprio para isso, você aproveita e já limpa essa sujeira de óleo. Porque não tem necessidade de ficar tudo isso aqui de óleo. Você também limpa aqui no chassi da máquina. Ok? Nessa região aqui não tem necessidade de ficar tanto óleo. Agora aqui nós vamos retirar esses dois parafusos aqui ó, que prendem o dente impelente. com o auxílio da mesma chave de fenda, pequena, tá bom? Você vem aqui, você força e ele vai sair, ó. Nesse caso dessa minha máquina, ele está um pouquinho duro porque provavelmente isso nunca foi feito. Então eu tirei o primeiro. Aqui ó, é um parafusinho bem pequeno, então cuidado para você não perder. Vou retirar aqui o segundo. Estou tirando aqui, terminando de tirar o parafusinho e ele já saiu. Vejam só. E aí eu já consegui tirar o dente impelente. Ele tá sujo de fiapinhos assim, porque eu andei fazendo muitos bordadinhos nessa máquina e eu ainda não limpei. Mas, veja só. Eu tirei o dente impelente. Então aqui você vê que fica sem nada. Quando você retirar o dente da sua máquina, você vem e parafusa, você coloca os parafusos de volta no mesmo lugar onde você tirou. não tem necessidade de você dar um aperto grande com a chave. Você rosqueia com a mão mesmo. Só que você tem que rosquear até quase o final para que ele não fique pegando na chapa da agulha, porque nós vamos colocá-la aqui novamente. Tá vendo só? Ele ficou bem baixinho. Eu venho aqui com a chapa da agulha. Eu vou parafusá-la novamente aqui. eu vejo se ela não está pegando no parafuso. Se estiver pegando, eu tiro e aperto mais um pouco. Eu venho aqui e vou parafusar novamente esses dois parafusos aqui para que a gente possa trabalhar. muito bem então vai ficar assim a nossa máquina. Você vê que aqui ó ela está sem o dente impelente. ele está aqui. Tá vendo só? E fica um vazio aqui. Essa é a primeira técnica que nós podemos usar para regular a máquina. Só que o que acontece? Muitas vezes a máquina, por ser muito antiga ou por ela ter ficado muito tempo sem uso, ou às vezes a pessoa, você que está me assistindo, você não tem prática, né? Você não tem a destreza necessária. Você simplesmente não vai conseguir soltar esses dois parafusos aqui da chapa da agulha. E também você não vai conseguir soltar os parafusos que seguram aqui o dente impelente. Esses dois parafusinhos aqui. Porque ele não é muito facinho de você conseguir acessar. Então, se você não consegue realizar o procedimento dessa forma, eu vou te ensinar mais dois que você tem como alternativa para você regular a máquina para bordar. A segunda forma que nós podemos utilizar para regular a máquina é a seguinte. Nós vamos aqui levantar a nossa máquina. que ela está... Se a sua máquina estiver presa no móvel, é mais fácil. Se ela não estiver, você simplesmente tira ela da base portátil, que tem muita gente que usa na base, e coloca ela meio de lado na mesa, que você vai conseguir me acompanhar aqui. Então, veja só. Nós vamos localizar esse parafuso aqui da máquina. Está vendo? Esse parafusinho aqui. No caso dessa máquina Singer, ele é esse parafuso meio grandinho, que eu consigo soltar com a mão, né? Porque ele tem aqui a lateral dele toda estriada, que eu consigo soltar com a mão. Apertar e soltar com a mão. Se você não tiver esse parafuso dessa forma na sua máquina, ela vai ser um parafusinho que fica bem aqui, ó. Que você vai ver que tem um mecanismo que se prende aqui ao mecanismo que segura o dente impelente. Então, você vai simplesmente soltar com uma chave de fenda. Não precisa soltar ele todo. Você só afrouxa o parafuso. E aí você vai conseguir regular a sua máquina da segunda forma. Então, nós vamos aqui soltar o parafuso. Quando você solta esse parafuso, o que acontece? Mesmo se você não tiver retirado o dente impelente, a serrilha, se você não tiver retirado a serrilha, o que que vai acontecer? Esse parafuso, ele é de um mecanismo que faz com que ela abaixe. Então, tá vendo só? Ele tem esse joguinho aqui, ó. Eu consegui empurrar ele para frente ou para trás, porque ele está solto. Se eu empurrar, se eu não rosquear novamente, ó, o dente impelente, ele vai subir, porque é um mecanismo que tem aqui dentro que já é para isso. Então, você solta esse parafuso. Nesse caso aqui da Singer, eu consigo soltar com a mão. Se você não conseguir, você vem aqui, ele vai ficar nessa posição aqui, virado para frente. Você vem, solta ele um pouquinho para que o dente impelente abaixe. Mas se mesmo assim, você ainda não conseguir regular a sua máquina, porque você não tem a destreza necessária, porque você não é bom, não é boa para usar chaves de fenda, existe uma última forma, que essa sim, ela é infalível, que eu vou te ensinar para você transformar a sua máquina numa bordadeira. Você vai fazer o seguinte, para essa forma que é a mais simples de se trabalhar, você vai pegar um caderno, uma agenda, qualquer coisa que você tem aí na sua casa, você vai arrancar uma folha aqui. Essa parte aqui picotada, você corta fora, tá bom? E aí você dobra no meio, porque não tem necessidade de ela ficar tão grande. E nós precisamos também de um papel um pouquinho mais grosso. Para você fazer esse ajuste, não é interessante você trabalhar com papel muito mole. Se você tiver um papel mais firme, você vai ter um resultado melhor. Aí você vem aqui com uma tesoura, você faz um cortezinho bem aqui, ó, você pode dobrar ele no meio assim, e você dá um cortezinho bem pequenininho, tá? É só o suficiente para a agulha poder entrar e sair. E você vai prender esse papel aqui, ó, com uma fita adesiva. Por quê? Dessa forma, você prende em volta, né? Na volta dele todo. Dessa forma, o seu dente empelente, ele vai ficar isolado e ele não vai transportar o tecido. Então, você pode movimentar o seu tecido aqui à vontade com o bastidor, que não vai ter o perigo de ele enroscar no dente empelente. Aí você faz uma dessas três regulagens e aí nós vamos preparar as demais peças da máquina para ela bordar, que eu vou te mostrar como. Aqui no seletor do comprimento do ponto, vejam só, ele está regulado para costura, tá vendo só? Nós vamos colocá-lo aqui no meio dessas duas marcações, porque dessa forma é como se a máquina não puxasse o tecido. Então, você faz com que as engrenagens internas da máquina, elas se movimentem menos. Por elas se movimentarem menos, a sua máquina vai trabalhar de uma forma mais macia, mais suave. Então, você vai ter um controle maior da velocidade da sua máquina. Se você estiver trabalhando com uma máquina elétrica, como é o caso dessa minha aqui, o motor dela está aqui atrás, você pisa só um pouquinho no reostato, você já sente que ela começa a funcionar. Por quê? Dessa forma aqui, você reduz o atrito entre as engrenagens. E se você estiver trabalhando com uma máquina pedal, você vai se cansar menos. Se a sua máquina estiver bem lubrificada, você vai se cansar bem menos, porque você faz menos esforço lá no seu pé para fazer a máquina movimentar. Agora nós vamos falar do tensor da linha da agulha e da caixa da bobina. Vocês estão vendo aqui que o meu tensor, ele está regulado no número 4. Está vendo aqui na marcação número 4? Essa é a regulagem que se faz para costura. Quando você vai fazer um bordado, aí depende muito do tipo de ponto que você vai fazer. Se você vai fazer, por exemplo, um Richelieu, você vai reduzir bastante essa regulagem. Então, por exemplo, ela está trabalhando no 4, você pode colocar no 2. Por quê? A laçada do ponto, ela vai ficar na parte de baixo do bordado. Então, você olhando por cima, você só vai ver aquela linha bonita de bordado que você escolheu para usar no Richelieu. Se você estiver usando, por exemplo, ponto cheio, você tem que fazer uma regulagem um pouco maior. Você pode colocar, por exemplo, no 3. Não chega a ser tão grande quanto no 4, mas é menor do que a regulagem do Richelieu. Eu não recomendo que você use uma regulagem muito apertada, porque a linha de bordado, como ela é muito fina, ela arrebenta facilmente. E aí, se você colocar uma regulagem muito apertada, a sua linha vai arrebentar o tempo todo. Então, eu recomendo que você coloque no máximo aqui, no 3. Se a sua máquina não tiver esse tensor numerado, você vai fazer o seguinte. Você regula aqui o tensor para você trabalhar como se você fosse costurar com uma linha de costura normal. E aí, você puxa. Com a alavanca do pé calcador abaixada, você vem puxando para você sentir na sua mão o peso que tem a linha regulada para costura. Então, você sabe que você tem que deixar a linha mais folgada, mais frouxa do que o padrão da costura. Então, você vem soltando de pouquinho em pouquinho e vai testando no seu bordado. Vai testando. Até que vai chegar um momento que você vai soltar aqui e você vai ver que o seu bordado, ele fica bonito, ele fica um ponto firme, a linha não fica frouxa e ele dá um resultado bonito. Agora, vamos falar da caixa da bobina. A caixa da bobina dessas máquinas pretas, dessas maquininhas mais antigas, ela é desse modelo aqui, que usa bobina alta. Quero falar com você sobre esse parafusinho aqui. Esse parafuso, ele é o que faz a tensão da linha da caixa da bobina. Para você trabalhar com bordado, ele tem que ser um tanto mais forte do que o que você usa normalmente para costura. Então, você pega uma chave de fenda, você vem aqui e você vai, eu não vou fazer aqui porque eu já apertei, aqui, senão eu vou perder o ponto da regulagem. Mas você vai apertar esse parafuso um quarto de volta. Tá vendo aqui? Então, por exemplo, se ele está apontado assim, você aperta para ele virar um quarto de volta somente. E aí você vai sentir o peso da linha na hora que ela está colocada aqui dentro dessa pecinha. Ela tem que ser mais pesada para sair do que o que normalmente se usa para costura. E você insere aqui a sua bobina com a sua linha de bordado, coloca lá no lugar, passa a linha de cima e a sua máquina está pronta para bordar. E aí E aí E aí E aí E aí Então, essas são as regulagens que você faz para sua máquina bordar, tá bom? Se você estiver trabalhando com uma máquina preta, esse é o caminho que você tem que seguir. Lembrando, gente, que quando você for bordar com a sua máquina, você tem que se lembrar de manter a alavanca do pé calcador abaixada. Tá vendo aqui, ó? Estou levantando a barra do pé calcador aqui e se mexendo. Ela tem que estar sempre abaixada, tá bom? Porque se você não abaixar a barra do pé calcador, a sua linha vai embolar. E, às vezes, você esquece de fazer esse procedimento e aí quando você vai ver, no caso aqui não, né? Eu estou fazendo um bordado vazado. Mas quando você vai ver, o seu bordado está todo bonitinho na parte de cima e na parte de baixo ele está todo engrovinhado. Por que você esqueceu de abaixar a alavanca do pé calcador? Tá bom? Eu estou fazendo aqui essa treliça. Eu uso a mesma técnica do Richelieu, mas não é um Richelieu. Eu conheço esse bordado aqui como treliça. Agora eu vou continuar ornamentando e, por último, eu vou dar acabamento aqui com ponto cheio para fazer uma aplicação numa peça de roupa para um cliente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e que vocês consigam fazer muitos bordadinhos nas maquininhas de vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.